Olá Ramiséis, sou um inscrito e gostaria de se planar um caso recente de um youtuber, dono do canal React Brasil. Recentemente ele postou um vídeo desesperado pedindo socorro. Aparentemente nos anos que decorreu a pandemia, ele veio sofrendo abusos domésticos e diversas vezes foi ameaçado de morte. A pessoa que o ameaça já o agrediu e o pobre rapaz está desesperado. O caso dele tem que ser divulgado para o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que provavelmente esse é seu e-mail comercial, mas espero que você leve em consideração tudo isso que está acontecendo. Obrigado pela atenção, inscrito. Parece que o The Rain me chama, né? Tem bastante gente comentando aí desse caso do React Brasil. Vamos ver do que se trata. Bom, acho que esse aqui é o vídeo. Esse é um pedido de socorro. Alguém me tira daqui. Isso aqui é um pedido de ajuda. É um... Eu estou implorando por ajuda. Cara, mas o maluco está destruída. Eu estou implorando por ajuda. Eu não aguento mais ficar calado. Eu não aguento mais... Passar por isso. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Alguém me tira de onde eu moro. Não dá mais. Não dá. Eu não aguento. Tá, explique então. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, alguém... Alguém... Eu cansei de mentir. Eu cansei de desconversar e dizer que está tudo bem. Ah, eu vou tentar falar tudo o que aconteceu nos últimos anos. Eu vou tentar falar. O que aconteceu com a testa dele? Tudo começou uns anos atrás quando está... Nossa senhora. Tudo começou uns anos atrás quando eu ainda estava morando em Brasília com os parentes meus. Morar com o parente é fora, irmão. Morar com o parente é fora. Durante a pandemia... E aí do nada... O primo meu ficou desempregado e aí as contas lá apertaram. E isso começou uma pressão pra cima de mim. Por parte dos familiares pra eu começar a participar mais nas contas, sendo que eu já pagava a luz inteira, pagava a internet, eu fazia tudo que eu podia e aumentava a pressão que as contas tá apertada. Bem, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência com isso. Eu honestamente acredito que quando isso acontece, é algo que não dá muito pra saber o que tá acontecendo ali. É óbvio que a gente só tem o lado do cara, né? Que é o que ele tá falando. Só que ele não exemplifica o que que tá acontecendo. O porquê que as pessoas estão fazendo essa pressão psicológica pra cima dele. Mesmo que ele tá falando. Ah, sou eu que pago a luz. Sou eu que pago a internet. Eu acho que ele falou que paga a água também. Então, tem que ver quantas pessoas moram nessa casa. Acredito eu que o mais justo a se fazer é dividir as contas entre igual, sobre as pessoas que vivem ali, as que trabalham, do que jogar todas as contas na costa de uma pessoa só. Porque pelo que eu tô vendo no canal desse cara, atualmente ele não tá fazendo tanta view assim. Eu acho que ele tem outro canal de anime também, que ele faz reacts de música de anime. Só que eu não acredito que ele consiga tancar todas essas contas, tendo só esses dois canais. E aí no final das contas passou um tempo. E eu descobri que o filho da puta do meu primo. Pegou muita coisa minha escondida que eu tinha guardado. Revendeu e gastou com droga, com viagem, com tudo de merda que é possível. Se vocês não sabem, esse é o motivo pelo qual eu voltei pra Bahia. Porque eu fui traído pelos meus parentes lá. Tá aí o primo do cara gastando com VIP Luxúria. Ele me passou a perna, pegou muita coisa minha que eu tinha pedido pra ele guardar de valor. E vendeu pra gastar com merda, com viagem e tudo mais. Sendo que eu era a melhor pessoa do mundo possível. O máximo que eu podia fazer, eu fazia. E a pressão só aumentando, só aumentando. Eu ficava naquele desespero. Pra gravar e ter mais dinheiro. E ter mais vídeo pra conseguir pagar as contas. E eu sofri tanta pressão, tanta pressão. Que eu surtei. O jeito que ele tá falando, ele tá falando com a voz muito pesada. Você vê que o maluco tá realmente desesperado. Esse negócio de parente com droga é um negócio muito complicado. Não é algo que só o cara pegar as coisas dele pra vender pra usar droga. Não é assim que funciona. É algo que vai muito mais além. Porque um parente que gasta dinheiro com droga, geralmente ele pede. E a partir do momento que ele começa a levar anão nesses pedidos de dinheiro. Ele começa a roubar as coisas dentro de casa. E aí o cara começa a vender o que tem. Até que chega no momento que ele vende geladeira, que ele vende TV, que ele vende fogão. E aí vira aquela coisa. Porque se o cara pede dinheiro. E aí o moreno do react aqui fala que não vai dar dinheiro. Tudo bem então. Então eu vou pegar a geladeira. A pessoa que é dona da casa fala, putz, estamos sem geladeira. O que vai fazer? Comprar outra geladeira. E aí vira um ciclo sem fim. É um negócio que vai muito mais além do que só a pessoa pedir dinheiro e roubar pra poder usar droga ou sair, viajar, gastar dinheiro com coisa boba. Só que quando eu vim pra cá, minha mãe me prometeu paz. Minha mãe me prometeu tranquilidade. Minha mãe me prometeu um lugar pra eu poder ser o que eu quiser e fazer minhas coisas. Até que chegou o meio do ano passado e meu irmão do meio, que eu odeio, eu odeio aquele pedaço de merda. Que já nem morava aqui mais. Veio passar um final de semana. Chegou bêbado. Tentou bater no cachorro da casa. Eu fui proteger o cachorro e ele partiu pra cima de mim. Começou a xingar, começou a ofender de tudo quanto é jeito. Até que ele pegou um pedaço gigantesco do negócio pesado que eu nem lembro mais o que era e tacou na minha cabeça. Eu não sei se vocês lembram lá no meio do ano que eu fiquei falando que eu escorreguei, que eu bati com a cabeça e machuquei sozinho, mas não. Foi ele que me agrediu, que disse que ia me matar, que se eu ligasse pra polícia, ele ia ter os contatos de gangue dele pra me matar. Baita irmãozão que você tem, caralho. E aí minha mãe no desespero ficou implorando. Não, não liga pra polícia, pelo amor de Deus. Eu prometo que ele nunca mais vai entrar aqui. Ele nunca mais vai entrar aqui. Então a mãe do cara era como se fosse cúmplice do irmão dele. Ele nunca mais vai vir aqui. Que porra, mano. Só que em dezembro agora, do nada, ele começou a vir. De novo. E eu tô traumatizado, eu tenho trauma dele. Só de ouvir a voz dele eu tenho medo. Eu sinto medo, eu sinto pavor, eu sinto tudo. Eu tenho uma leve opinião impopular a respeito disso. O irmão dele pode ser louco, até o momento que ele encontra alguém mais louco que ele. Pelo que eu tô vendo aqui, o cara tá extremamente surtado. Já pensou se em algum desses surtos o cara vai lá, arruma um revólver, e aí nesse momento que o irmão vai pra cima dele, o cara saca um revólver e dá um tiro na testa do irmão. E aí a mãe dele vai fazer o quê? Ah, não chama a polícia, não sei o que, não sei o que. Aquela coisa, você pode até ser louco, até o momento que você encontra alguém mais louco do que você. E do jeito que esse cara tá, não vai demorar muito pra esse tipo de coisa acontecer. De ruim. Por três vezes durante dezembro eu fiquei sem fazer vídeo, sem fazer live. Por isso, porque foram as três vezes que ele veio pra cá. Eu não consigo fazer nada, não consigo respirar, não consigo ter paz nenhuma. Isso aqui é de ansiedade, pô. Nem uma. Precisa de ansiedade. Tá maluco, velho. E aí hoje, eu tava dormindo do nada, eu acordo com ele dentro de casa e eu tava sozinho. Eu comecei a ter outra crise, eu comecei a passar mal de novo. Ele bateu na porta perguntando o que é que tava acontecendo. Cara, que maluco, cuzão, velho. E simplesmente... Caralho. No meio da discussão, ele virou e disse que ia me matar de novo. Eu me tranquei no quarto e eu tava sozinho. Ele ameaçou arrombar a porta. Ele ameaçou, disse que ia me partir no meio, disse que ia acabar comigo. Cara, arruma um rebolvo ali e já acabou a gracinha da vida. Eu passei mal. Eu tive que parar no hospital. Mano, olha o jeito que o cara tava. Eu nem sei quanto tempo eu passei no hospital, eu voltei. Se ele realmente tivesse uma arma, você pode ter certeza que ele tinha dado um tiro na testa do irmão dele. Agora, eu acordei do nada, eu tava aqui de novo. Caralho. Que bizarro, mano, que bizarro. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia ligar pra polícia pra denunciar. E ela disse pra mim que ia dizer que era mentira, que eu tava mentindo. Eu não aguento morar mais aqui, eu não aguento viver mais aqui, pelo amor de Deus. Alguém me tira daqui, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Sai daí, então, caralho. Eu não sei, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, pelo amor de Deus. Se você não sabe do que você é capaz de fazer, então você sai daí de onde você tá. Já que o cara tá nesse ponto de quase surtar e não saber o que fazer, por que ele não junta todas essas energias e sai de onde que ele tá? Já que ele saiu de Brasília pra ir morar no interior da Bahia. Então por que ele não dá um jeito e sai pra ir pro outro canto? Tira daqui, alguém me tira daqui, alguém me tira daqui. Ah, meu irmão, sai daí então. Caralho. Alguém me tira daqui. Eu não aguento mais passar por essa tortura. E minha mãe deixa o cara que me ameaçou de morte e eu voltar pra cá. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, socorro. Eu não aguento, eu tô implorando por ajuda. Alguém me tira daqui. Alguém me tira daqui. Alguém me tira daqui. Bem, me parece uma situação muito mais complexa do que ele apresenta aqui no vídeo. Porque é aquela coisa, ele disse que o irmão ameaça ele de morte. A mãe dele tinha prometido que o irmão não ia mais entrar na casa. Só que pelo que ele tá falando, é como se a mãe dele acobertasse o outro irmão. Então não dá pra saber se ela é conivente, se ela vê um irmão ameaçando o outro e ela acaba aprovando esse tipo de coisa. Realmente não dá pra saber. Todas as coisas que ele apresenta aqui, apesar de eu conseguir entender qual que é a real situação, é algo que não tá muito claro sobre o que que tá acontecendo. Porque exatamente que o irmão dele, se ele só chega e ameaça o cara assim do nada, se a mãe dele vê aquilo e fica quieta, se tem algum motivo por isso, se só mora ele e a mãe dele na casa, realmente não dá pra saber. São algumas coisas que, acredito eu, que o maluco nem deve ter pensado que, putz, eu tenho que expor isso daqui, eu tenho que explicar isso e isso e isso, já que eu tô expondo uma situação e tanto pra internet. Eu tô falando que as pessoas tão querendo vir me matar, porém, ao mesmo tempo, eu também estaria errado, eu de eu querer cobrar esse tipo de coerência de alguém, que claramente tá no meio de um surto. É óbvio que você não dá pra cobrar que a pessoa explique tim-tim por tim-tim, sendo que o maluco tá nesse estado de quase absoluto desespero, ele não sabe o que que ele tá fazendo. E aí é óbvio que esse caso iria inflamar. Iria inflamar muito, tanto que já tá sendo comentado lá no Twitter. No presente momento que eu gravo esse vídeo, que é às 3 da tarde do domingo, o assunto moreno já tem 115 mil posts. E agora tudo começa a ficar um pouco mais confuso, porque à medida que o caso foi tomando uma repercussão, várias pessoas falaram, caralho, vamos lá ajudar o moreno. Tanto que o inerd falou que iria ajudar o cara. Peço ajuda de vocês dando RT nessa mensagem. O moreno do canal arroba reactbrasil precisa de ajuda urgente. Ele precisa de ajuda pra sair da sua casa, pois tá sendo ameaçado de morte. Ele é deficiente, não consegue sair sozinho, não está conseguindo Uber e nem contato com a polícia. Seu endereço, e aqui tem o endereço do cara, se alguém da região conseguir contato ou forma de ajudar, por favor, comunique aqui. E caralho, por algum motivo, o moreno parece que era tretado com o Peter do inerd. E olha a resposta que o cara deu pra ele. Aceita a ajuda dele, por favor. Só se ele pedir perdão pelo que disse sobre mim. Eu não quero ajuda de machista, preconceituoso e bolsonarista. O cara vai, ele posta um vídeo pedindo ajuda, extremamente desesperado, e aí as pessoas se mobilizam. Fala, beleza, vamos lá ajudar ele. E aí ele quer seletividade sobre as pessoas que querem ajudar ele? É óbvio que esse é o pensamento de alguém que, sei lá, eu criticaria se o maluco tivesse extremamente normal. O que claramente ali não é o caso, já que o maluco tá extremamente de cabeça quente, ele tá desesperado, ele tá no meio de uma crise, ele não tá pensando direito. Mas olha a resposta que o filho da puta deu com uma pessoa que quer ajudar ele. Cara, isso é bizarro. Morena, agora que me desbloqueou, posso falar diretamente pra você. Em nenhum momento eu disse que não queria ajudá-lo. Eu não sou assim, não sabia do seu problema. E por estar bloqueado por uma pessoa no qual eu sempre curti, e disse, e repito, que não tinha vontade de ajudar, mas não disse que não queria ajudar. E você ainda respondendo dizendo que me bloqueou por eu ser machista e bolsonarista, que claramente não sou nenhum dos dois, e que prefere morrer do que ter a minha ajuda. Eu vou desconsiderar isso, porque imagino que você está de cabeça quente. Fica aqui o meu pedido. Faça um post aqui explicando o que aconteceu. Aquele seu vídeo ainda é difícil de entender. Faça um post objetivo. Claro, dizendo o que você precisa. Eu ajudo e compartilho. Agora eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer com esse cara no Twitter, depois de alguém ter oferecido ajuda pra ele, e esse alguém ser extremamente carismático e amado pela internet, depois dele ter dado essa resposta pro Peter. Eu não vou chamar a polícia bolsonarista pra me proteger, e nem quero a ajuda do Peter Dwaynerd extremista. Moreno. O rato borrachudo comentou, galera, vamos ajudar o Moreno de alguma forma. É uma situação pessoal, mas ele pediu ajuda na internet. Então vamos tentar ajudar. Quem puder ir lá no canal dele e entender, eu agradeço. Se tiver alguma vaquinha rolando pra que ele saia da Bahia, mande aqui que eu vou divulgar. Ano sem ver o vídeo do Moreno, peguei pra ver esse por causa da treta com o Peter Dwaynerd. E de fato, a situação que ele passa é algo desesperador. Mais sério, o cara recebeu a oportunidade de ajuda de alguém, e recusou por discordância política. Isso é ultrapassar os limites da burrice. Bem, eu genuinamente concordo com esse comentário. Eu só não vou muito adiante, porque de novo, eu entendo que o estado que esse cara tá, é de crise. Ele não tá pensando nem raciocinando direito. Pode ser que quando esse cara estirar a cabeça, ele chegue na conclusão um pouco mais clara e objetiva possível. De que ele recusar a ajuda de alguém por uma discordância política, talvez não seja uma boa opção. Por isso gosto tanto do Peter Jordan. O Moreno precisando de ajuda, e o Peter com sua humildade pedindo ao pessoal pra ajudar. Mesmo depois que o Moreno falou essas coisas, o Peter não deixou de pedir ajuda. Só uma pergunta, o Felipe Neto vai se pronunciar sobre? Caralho, o que o Felipe Neto tem a ver com essa porra? Se o Moreno tivesse recusado a ajuda do Peter por essa batalha mortal, daria pra entender. E bem, pelo que eu tô vendo aqui, o cara só tem um único post. Eu acho que eu vou morrer hoje. E aí ele não postou mais nada, há 21 horas atrás. Tomara que esse cara esteja bem, mano. E bem, acredito eu que os tweets que ele tava fazendo começam aqui. Eu acho que vou morrer hoje. Eu tô sendo ameaçado dentro da minha própria casa. Socorro, alguém me tira daqui. Isso é um pedido de socorro, alguém me tira daqui. Eu não sei mais pra quem pedir ajuda. Pelo amor de Deus, me ajudem. Tem um milhão de views no tweet dele. A polícia não tá atendendo. Tô um pouco lúcido agora. Tentei ligar três vezes, mas não me atenderam. Eu tô fraco demais pra sair daqui caminhando, sem contar o problema na minha perna. Tenta ter contato com algum amigo que mora perto ou de confiança. O único que eu confio não tá me atendendo também. Eu me tranquei no quarto com medo. Mano, tenta passar seu endereço pra alguém e chama a polícia pra ti. Deve ter alguém no Twitter que te segue que tá vendo o que tá rolando. Passar o endereço é o que há de menos numa situação como essa. É a última casa da rua AA BB em Angelical na Bahia. Eu não tô lembrando o nome da rua. Coloca seu pix. Eu preciso sair daqui primeiro. Eu preciso de algum lugar pra me estabilizar. Depois eu penso nisso. Tem alguém na casa com você? Minha mãe. Eu tô trancado no quarto e não quero falar com ela. Foi a maior decepção da minha vida. Meu filho, vá pro hospital ou pra delegacia. O que tu quer em casa? Sendo que seu irmão sabe onde tu mora. Cuida, moreno. Eu sou deficiente físico. Não tenho forças pra caminhar até lá. Ainda mais depois de chorar por horas. Eu tentei levantar da cama pra beber água e quase cair no chão. E sobre a treta dele com o Peter do iNerd, o Peter acabou excluindo alguns tweets que eu não vi eu não sei quais são. Só que ele respondeu exatamente isso daqui pro Peter. Tá aqui um exemplo do porquê te bloqueei. Discursos machistas preconceituosos em vários vídeos. Sem contar o apoio ao Bolsonaro. E agora que você fala desse jeito sobre alguém que está desesperado. Não quero a sua ajuda mesmo não. Prefiro morrer do que ser ajudado por você. Eu não sei, eu tô sentindo um mixed feelings aqui. Ao mesmo tempo que eu acho que esse cara precisa ser ajudado. Eu tô achando ele extremamente burro e babaca por falar um troço desse pra uma situação que ele tá passando. Em que as pessoas tão se mobilizando pra ajudar ele. E ele quer essa seletividade no momento de ajuda. Mas de novo, é óbvio que eu não vou cobrar coerência de alguém que tava tendo uma crise até pouco tempo atrás. Numa situação como essa, tu deveria perceber que dentro de várias pessoas famosas que de fato podem te ajudar, ele foi a primeira que pelo menos publicamente se dispôs a ajudar. Se tivesse de fato desesperado, não agiria assim dessa forma. Ele não se dispôs a ajudar. Ele disse que não tinha vontade nenhuma de me ajudar porque bloqueei ele. E deletou o tweet. Não é uma insuficiente pra secar com as merdas que fala. Aceita a ajuda dele, por favor. Só se ele pediu perdão pelo que disse sobre mim. Eu não quero ajuda de machista, preconceituoso e bolsonarista. Pô, irmão. Ele procurou entender o assunto pra ver se conseguiria ajudar. Como que ele vai ajudar bloqueado? Vai falar por pombo correio? Eu já desbloqueei. Se ele realmente quer ajudar, que me mande mensagem agora. Pô, Moreno, com todo respeito, isso não é hora de negar ajuda. Eu não tô mais negando ajuda. Eu surtei aqui de novo. Tô ajudando, ajuda... Eu acho que ele quis dizer que tava aceitando ajuda de qualquer um agora. Até do diabo. E o último tweet dele foi esse daqui. Eu ainda tô vivo, mas não paro de chorar desde tarde. Eu acho que é uma situação um pouco mais complicada do que realmente aparenta ser. É uma situação de família, só que... Normalmente eu tenho opiniões levemente impopulares a respeito disso. Eu honestamente acredito que no caso dele, o mais lógico e o objetivo possível, seria ele ir embora da casa da mãe dele e acabar cortando um laço com todos os familiares. Parece que nenhum outro familiar tá ajudando ele. É uma família que aparentemente não é muito unida. Pra mim, o que eu faria no lugar dele é basicamente cortar os laços. Não tem muito o que fazer. O irmão do cara ameaça ele de morte. A mãe dele é conivente com isso. Prefere ver o filho sofrer, ficar nesse estado, do que chamar a polícia pro outro irmão. Ou acabar só repreendendo esse irmão. Eu vou deixar na descrição também o Instagram, o Twitter dele. E sei lá, caso ele faça alguma vaquinha, eu também vou doar e também vou ajudar compartilhando ela. Moreno, boa sorte aí pra você. E dá o like e se inscreve.